Alexandre e o seu inseparável skate, no capítulo 2 aqui, temos um chorão Chorão e o seu skateboard Vamos para o capítulo 2 então Deixa eu mudar aqui o TP Naquele verão de 1994 em Santos, o lugar de a galera se encontrava, conversar e paquerar durante o dia continuava sendo a praia Ainda não havia internet, mídias sociais, celular ou smartphone A praia de Joinville, no canal 3, era o local em que... A praia de Joinville, no canal 3, era o local em que as pessoas mais descoladas da cidade gostavam de ficar Mas também onde se reunia a galera com mais grana Para ser sincera, não me sentia muito à vontade no Joinville Então ficava geralmente alguns metros à direita do outro lado do canal Na praia que todo mundo chamava de Kitchens Uma referência a loja de móveis planejados que ficava na avenida da praia na mesma direção O que, apesar de próximos geograficamente, representava um outro ambiente social na pequena Santos Aquele clima de ostentação não combinava comigo Mas, como eu conhecia bastante gente Sempre fazia questão de dar uma passadinha por lá Para ver os amigos e conversar um pouco Uma das amigas que eu encontrava no canal 3 Era a Mari Uma menina linda e muito gente boa Que naquela época namorava o Ricardo Irmão mais velho do Alexandre Eu também tinha um namorado Um menino bacana Que esteve comigo por quase 3 anos Mas era um relacionamento que já estava no fim Era mais amizade do que qualquer outra coisa A Mari sabia disso E insistia o tempo todo Que eu deveria conhecer o irmão do namorado dela Dizendo que nós tínhamos muito a ver um com o outro Eu respondi Ah Mari, deixa no gelo Mas, na verdade, eu senti um certo medo da fama daquele irmão mais novo Que a cidade inteira conhecia como Chorão Apesar de muita gente achar que ele é Santista Na verdade, o Alê é paulistano Ele nasceu em São Paulo e cresceu em Santana Barrio da zona norte da cidade Eu me lembro muito bem De quando ele chegou na Santos surfista dos anos 90 O impacto foi inevitável Ele era diferente de tudo que a cidade já tinha visto Imagine um cara bonito Com cabelo comprido Um baita corpão Que andava pelas ruas sem camisa Com skate no pé Fazendo manobras a cada esquina Carregando uma caixa de som no ombro E sem nenhum pudor de chamar a atenção E isso acontecia aonde quer que ele fosse Os caras morriam de inveja E a mulherada pirava E ele não deixava passar uma Todas as meninas burguesinhas de Santos Caíram naquela lábia singular E, sem dúvida, foi daí que veio mais tarde A famosa frase Toda patricinha adora um vagabundo Que aparece na letra da música Champanhe em água benta O currículo do cara já incluía um casamento Que não tinha dado certo Um filho pequeno E uma confusão a cada fim de semana E ele só tinha vinte e poucos anos Dá pra entender o meu medo? Mas a Mari jurava Ele não é nada disso Tem pavio curto sim Já brigou com algumas pessoas por aí Mas tem um coração enorme Poxa, você tem que dar uma chance Eu acho que vocês combinam tanto Minha resposta Quem sabe um dia, Mari Eu morria de curiosidade Mas achava que ele só gostava Daquelas patricinhas do canal 3 Não era um cara pra mim Mas Quando uma coisa tem que acontecer Tudo parece conspirar a favor Eu ia seguindo minha rotina Trabalho de dia a dia Faculdade à noite Entre outras coisas E fazia as minhas caminhadas De fim de tarde na praia O verão estava quase acabando Era março Mas os dias ainda eram bem quentes E perfeitos para relaxar Andando na beira do mar fresquinho Foi numa dessas caminhadas Desprestenciosamente Que a primeira troca de olhares Para valer aconteceu entre nós Naquele dia eu estava com a minha mãe Conversando distraída Quando De repente Entre os canais 4 e 5 Vejo o chorão Vindo na direção oposta No momento em que ele me notou Os olhos Os nossos olhares se atraíram Como os dois imãs Naqueles segundos Foi como se todo o universo Tivesse parado E só nós dois Nos movêssemos Um ao encontro do outro Eu não escutava mais nada Do que minha mãe estava falando Aquele breve espaço de tempo Durou uma eternidade Até que Finalmente O silêncio daquele momento Foi interrompido por Um oi Tímido e risonho Vindo da parte dele Meu rosto esquentou na hora E senti que fiquei vermelha Feito um pimentão Ai meu Deus O que está acontecendo comigo? Pensei na hora Dei uns 4 passos Não aguentei E no impulso Olhei para trás E ele fez exatamente o mesmo Morrendo de vergonha Virei rápido Meu rosto para frente Putz Dei a maior bandeira Para esse cara Foi a primeira coisa Que veio a minha cabeça Quando voltei a raciocinar Normalmente Mas aquela reação Tinha sido mais forte Do que eu Minha mãe não entendeu nada Mas com certeza percebeu Que eu passei o resto Da caminhada Com um sorriso incontrolável Estampada no rosto Ao voltar para casa Não conseguia tirar O cara da cabeça Aquela troca de olhares Tinha mexido comigo De uma forma estranha Diferente e intensa Tempos depois O Ale me confessou Que aquele encontro A beira mar Teve um significado Forte para ele Eu me lembro Da gente conversando Sobre esse dia E ele me contando O que pensou Se ela olhou de volta Eu tenho chance No fim de semana Que se seguiu a nossa Troca de olhares Para a Yana Tivemos mais um encontro Preparado pelo acaso Eu estava indo embora De uma balada Chamada Gran Finale E ele chegando Era sexta Percebi Que o Ale olhava Para mim de longe E quando nos aproximamos Da passagem estreita Da entrada e saída Ele me abordou Com um pedaço De papel na mão Oi Poxa Já está indo embora? Então Vou tocar aqui Com a minha banda amanhã Eu gostaria muito Que você viesse E me estendeu O tal papel Que na verdade Era um convite Impresso para o show dele Aceitei sorrindo Ainda tímida E prometi que iria Enquanto as minhas amigas Que já estavam Do lado de fora Me chamavam para ir embora Guardei o convite Na bolsa E saí com elas Com a mesma sensação Que tive Quando nos encontramos Na praia Tinha sido rápido demais No dia seguinte Depois de gastar Um bom tempo Para convencer as meninas Já que eu não queria ir sozinha Voltamos à mesma casa noturna Para assistir esse tal show Mas demoramos tanto Para chegar Que quando finalmente entramos A apresentação Já tinha acabado E não havia muita gente As amigas Que estavam comigo Acharam a balada Num saco E quiseram ir para outro lugar Eu não tive muito argumento Acabei indo com elas E mal o vi Aqueles desencontros Em séries Só aumentavam Minha vontade De estar com ele É curioso Quando a lei de sincronia Atua em nossa vida Meu namoro Estava nas últimas Havia se tornado Uma relação Acomodada E protocolar A gente mal saia juntos Cada um ficava Com a sua turma E só nos encontravam No final de noite Quando isso acontecia Estar um com o outro Já havia perdido sentido Mas nenhum dos dois Tinha coragem De terminar Nesse contexto Eu me sentia livre E tudo o que eu queria Era curtir a minha vida Fazer o que eu quisesse E andar pela cidade Na minha querida Vespa azul claro metalizado Nos dias de balada Nos dias de balada Eu geralmente Nem marcava nada Com ninguém Perguntava onde As meninas estariam E ia para lá Na hora que bem entendesse Até que num sábado No fim daquele mesmo mês De março Eu fiquei de encontrar Com as amigas No World Rock Café O bar da moda De em Santos Naquela época Pouco antes de sair O meu namorado Me ligou Pedindo para a gente se ver Ficou combinado Que ele me pegaria No final da noite Na porta do bar E iríamos até a casa dele Para conversar Cheguei a World Rock Por volta da uma da manhã Fui entrando E tentando encontrar A minha turma Com os olhos Só que não deu tempo O meu campo de visão Foi tomado pela figura De um cara grande Apoiado no balcão De costas para mim Com o cabelo desalinhado Até as três da manhã Sem intervalos E com assuntos Que não acabavam mais O Ale me contou Que andava de skate Falei que eu sentia O grito da rua Assistia o grito da rua Com o Turco Louco Único programa Sobre esse esporte Naqueles tempos Exibido na TV Gazeta E ele disse Que já havia participado Dele uma vez Falamos da cultura Mais underground de São Paulo E eu notei Que ele ficou encantado Ao perceber Que eu conhecia Aquele universo Quando o assunto Chegou a música Ele me contou Que gostava de Sixth Sound Em The Beshin Eita Enia Big Country Ride Pelo visto Um gosto musical Tão eclético Quanto o meu Sobre cinema Falamos de filmes Podols Não Polansky Polansky Sim Eu curtia bastante Antes de saber Que o cara Foi acusado De estupro Como Lua de Fel E a Dança Dos Vampiros Inevitavelmente O papo Foi ficando Mais pessoal E começamos A falar da vida Nessa conversa Deliciosa Esqueci completamente As minhas amigas Que a toda hora Passavam por mim Me cutucando E lançando Olhares surpresos Nem liguei Eu estava Maravilhada Por perceber Quantas coisas Tínhamos em comum Como ele Era articulado Como dominava Todas aquelas Referências Eu jamais Esperaria algo Assim Vindo daquele Cara Enquanto Ouvia tudo Aquilo Pensava Putz Vamos ter Problemas Era muito Sintonia Muita afinidade Muita vontade De ficar ali Você é diferente Menina Ele disse Sou nada Sou igual a todo mundo Eu respondi Encabulada Naquela noite Encontrei uma alma Semelhante a minha De repente Olho no relógio Quase quatro da manhã E me dou conta Do que preciso ir embora Mas por que Fica mais um pouco Não posso Preciso ir mesmo Eu estava morrendo De vontade De ficar Mas ao mesmo tempo Me senti Apreensiva Pensando Que o melhor Seria ir embora E evitar um falatório Numa cidade Provinciana Como era a nossa Passar a noite Conversando com O Chorão Com certeza Ia virar notícia As pessoas A nossa volta Já estavam Preparando E fazendo comentários Quando a gente Foi se despedir Ele pediu Meu telefone E eu neguei Afinal de contas Apesar de estar Completamente envolvida Naquele momento Eu ainda tinha um namorado Não vou dar Não quero te meter Em confusão Foi aí Que ele me pegou Pelo braço E delicadamente Me puxou na direção dele Olhou direto Dos meus olhos E disparou Uma frase Que eu nunca esqueci E se eu te disser Que eu adoro Uma confusão Fudeu Eu me desvenciliei Com um sorriso E fui embora Tentando manter A compostura E não deixar claro O quanto eu estava mexida Fui ao encontro Do meu namorado Que já estava Na porta do bar Me esperando E depois de uma conversa Resolvemos terminar O relacionamento Não tinha a menor condição De continuar Diante de tudo Que eu estava sentindo Fui para casa Com a cabeça a mil Não parava de pensar No que havia acontecido Não consegui dormir Repassei infinitas vezes Cada detalhe Daquela noite Cada olhar Cada palavra Sendo invadida Por um turbilhão De sentimentos Nossa conexão Foi imediatamente Imediata E fulminante Meu coração Tinha um novo dono